Oi pessoal, eu hoje vou experimentar uma chupa chupis de morango É que eu gosto muito e eu vou abrir agora Ai meu Deus, isto é muito... Ok, ok 5, 4, 3, 2, 1 Oi, já consegui abrir E agora eu vou experimentar Tá bom, tá delicioso Deixa eu ver se eu gosto mais da parte de cima Ou de baixo Sabe normal? Gosto mais da parte de baixo Sabe por da pena Ok, este vídeo não precisava de... Só me ver como é uma chupa chupa... É bom Olha, mas hoje eu vou te dizer uma coisa Chupa 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 velha e chupa chupa nova Isto parece uma chupa chupa velha Mas não é Mas não é É uma chupa chupa normal Só porque algumas chupa chupas tem um ano perecendo Mas sabem bem Mas sabem bem Isto não tá fora do prazo Tá muito bom Tá muito bom Mas tem cuidado Tchau É os cuidados que você tem que ter com chupa 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 velha Ou mesmo velha Tchau Tchau Espero que vocês deixem aquele like Segue Subscrevem E mandam estes para os amigos Que comem tudo assim Muita chupa chupa Espero que vocês gostam deste vídeo E eu vou-te ver depois Até logo